Ué, Anaximandro, você não vai falar mal do Tales, não? Ele não era seu mestre? Ele não falava que era água? Agora você tá falando aí de ápero? Uma coisa é eu tomar a iniciativa das atitudes dele aqui. Outra coisa é eu vim jogar pedra nele por coisas do passado dele. Anaximandro é reconhecido como o segundo filósofo ocidental depois de Tales. Ele, inclusive, é discípulo de Tales e viveu em Mileto, na mesma cidade de seu mestre. E ele conquistou alguns feitos, além da filosofia como criar o primeiro mapa e também prever um terremoto. Mas hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor o que é a teoria dele do Aperon. Uma retomada rápida aqui vai nos levar a lembrar que Tales de Mileto tinha colocado como a origem da realidade a água. Um elemento material que desse ali a base universal para as coisas que existem na natureza, na physis. Nesse momento, então, o seu discípulo olha para a teoria do Tales e discorda. Porque ele não acredita que esteja na materialidade a origem da própria materialidade. Deve haver algo fora dela que possa gerar essa natureza como nós a conhecemos. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. Uma das bases do pensamento da argumentação de Anaximandro está no fato de que ele percebeu que todas as coisas que existem, elas só existem porque vem de seu oposto, de seu contrário. Por exemplo, a morte só existe porque antes houve a vida. O dia só aparece para nós porque antes veio a noite. Ou seja, tudo que está aqui veio de seu oposto. Sendo assim, a realidade tem algumas características que vão nos levar a pensar que, se elas são assim, elas provavelmente vieram de seu oposto. Por exemplo, aqui tudo é material, aqui tudo é preenchido, aqui tudo é limitado. Portanto, se a gente for ao oposto disso, a gente vai chegar a um elemento que seja não material, não preenchido ou vazio e também ilimitado, sem bordas, sem limites, sem matéria. É por isso que ele vai denominar o seu arqué como Aperon. É um nome provisório para algo que não se sabe exatamente o que é, porque na verdade não é algo. É inclusive o oposto de ser alguma coisa material como nós o conhecemos. O A, aqui no grego, é a negação, o não. E o Pera, que vai gerar o Peyron, significa limite, borda, determinação. Então é aquilo que não é limitado, não tem bordas ou não é determinado. Dessa forma, não vai ser nem o fogo, nem o ar, nem a terra, nem a água, como queria Thales. Portanto, é algo fora da physis. É algo indefinido ou ilimitado ou infinito. São outros nomes possíveis para esse arqué. É do Aperon, então, que brota, que é gerado o seu contrário, o seu oposto, o cosmos. O cosmos nasce do Aperon e, portanto, já sai de lá com limites, com bordas, com determinações, mas também dinâmico e temporal. E aqui, uma das características desse Aperon é que, como é indeterminado e infinito, a sua energia também é indeterminada e infinita, de onde brotam todas as coisas. É de lá que, para sempre, brotará essa energia que definirá, no cosmos, aquela mudança de geração e de declínio. E, é claro, se todas as coisas vêm do seu oposto e vão para o seu oposto, o cosmos também não estaria fora dessa. Então, se ele foi gerado do Aperon, é também lá o seu destino, é ir para o seu oposto. Então, tem duas fases. A fase da formação de todas as coisas no cosmos, ou a formação do próprio cosmos, e a fase do retorno do cosmos para o Aperon. E um dos fragmentos do filósofo que sobrevivem até nós e que nos ajudam a entender isso é o seguinte. O que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Dessas ideias, também, a gente pode pensar se não seria possível vir desse Aperon outros cosmos ou outros mundos possíveis e coexistentes no tempo ou paralelos. Bom, mas isso pode ser assunto para outro vídeo, porque dá pano para a manga e vai render discussão. A gente guarda, então, esse assunto para uma próxima oportunidade. E se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e está pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, É só você se tornar um Filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares. E lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Antes de você ir, então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, que vai te ajudar a compreender melhor os pré-socráticos. E também não se esquece de dar uma conferida aqui do lado, nessa estrelinha que vai te levar para a nossa campanha do Apoia-se. Eu agradeço muito a sua companhia. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus